E dizer que é sempre uma satisfação a gente poder estar contando com a presença de várias pessoas, servidores, professores, formadores de opinião aqui no nosso município, educadores. Estou vendo aqui representantes do Sindicato de Servidor Público, Zoraida, ali das endemias, que faz um excelente trabalho no combate na prevenção às doenças. Estou vendo a Jailda ali, gente do Brejão da Grota, do Pateiro, enfim, Lagoa Grande, Calderano Mulato. Estamos agraciados com as vossas presenças. E dizer que a importância de debatermos os assuntos que envolvem a nossa comunidade, o nosso município, e não é nada mais ou a menos do que a gente vislumbra, do que a gente tem acompanhado nos noticiários, do que está acontecendo no Brasil. Então é preciso debater, é preciso dialogar, para encontrarmos denominadores. Então, fazendo isso, são com essas ações que a gente vai pontuando aquilo que carece para um bom desenvolvimento de uma sociedade. Então, as ruas estão clamando, os movimentos sociais também, a educação está fazendo a grande avaliação da importância do educador nesse país. Porque sabemos que uma sociedade, para ser organizada, para ser educada, formador de cidadãos, consciente, formador de bons profissionais, tem que passar por essa área da educação, que então está ameaçada nesse momento aqui no Brasil. Então, que façamos uma reflexão profunda, independe de quem foi para o lado A ou para o lado B. O que importa é que agora o que está em jogo é o desenvolvimento do país. E voltando aqui aos nossos assuntos, quando a gente se refere à questão da água, claro que a água é um bim comum, ela é para todos, não tem um dono, mas é preciso os cuidados, é muito importante os cuidados. Mas foi de 94 para 95, quando o saudoso Padre Miguel encampou aquela luta, quase que o lobo solitário, que pouquíssimos, raríssimas pessoas compreenderam, entenderam o espírito da luta do Padre Miguel. Precisou que ele viesse lá do Paraguai, encampar aquela luta pela importância da água, o que ela significa para a nossa comunidade. Claro que nós não somos detentores daquele produto, até porque ela aflora da terra e desce. Mas que já existia aquela preocupação naquela ocasião, em relação ao rio Empim e àquela barragem. E a preocupação ainda se estende por parte de, talvez de muitos agora, porém, não encampando uma luta pela grandeza do que a água representa para todos nós. Ela continua e se estende mais. Não é apenas porque a água vai lá para os poços e deixa de ir para a bananeira, ou vice-versa, ou as duas coisas. Mas há uma preocupação muito mais profunda, que é a preservação dos mananciais, das nascentes. Quem é que cuida das nascentes? Quem é que vai lá? Quais os cuidados? O que é que nós, a sociedade civil, o poder público, está fazendo em relação a isso? Municipal, estadual e nacional. As nascentes que aos poucos estão desaparecendo. Sabemos que, se continuar com o clima do jeito que está, a temperatura no planeta, a água vai estar sumindo, como já está, e nós vamos ter que, infelizmente, penar em relação à ausência desse líquido tão precioso. Então, em algumas conversas, a gente tem provocado isso, que há embase que explora os serviços de água, que cuide, mas não há o interesse da embase de cuidar disso. Há apenas algumas ações isoladas de uma pessoa ou outra, que já alcançou o nível de consciência em relação à preservação dos mananciais. isoladamente, mas não há uma ação contundente do poder público, do governo, que possa ditar regras. A situação vai continuar desse jeito. Não é só as estradas. Os loteamentos, por exemplo, que são feitos aqui em Antônio Gonçalves, quem quer construir uma casa? Como é que faz? Quem é que acompanha aquilo ali? Quem é que faz a medição para saber se está para lá ou para cá, a medição daquele terreno? E quando há uma manifestação em relação a isso, aí entra o voto. Aí esquece o que é legal. Então, o que resolve é isso. A gente falou aqui, mas os proprietários não querem ceder. O vereador disse, mas eles querem cobrar exorbitante por metro. Então, determina-se a lei. Nós estamos aqui para fazer isso. Mas para isso é preciso vir do executivo um projeto. Para que a gente vote e que se obedeça. Agora, se não se obedecer, usa também a lei para isso. Tem alguns trechos de estradas vicinais onde a rede do Luiz para Todos passou, que foi uma forma que o governo Lula encontrou de levar energia para as comunidades. Foi justamente isso. Para não levar mais as redes por dentro das propriedades, porque vinha uma indenização exorbitante. Então, o governo Lula e sua equipe entenderam que saindo a rede pela estrada, não tinha que pagar a indenização a ninguém, e o benefício chegaria para as comunidades. E foi isso que aconteceu. Mas, diante disso, por conta das cercas que se aproximam, ficou em alguns percursos ali prejudicado em relação a isso. Então, o que determina é a lei. Existe um loteamento aqui em Antônio Gonçalves, mais precisamente ali, por lá da Copa 70, que depois o calçamento chegou, todo mundo sabe disso, ou se não sabe eu, fiquem sabendo, quando o calçamento chegou, comeu metade dos terrenos. Tem terreno lá que foi todo. Por quê? Porque naquele momento se trocou o que é legal por voto. E toda vez que a gente trocar o que é legal por voto, vai dar disso. Lá na frente nós vamos ter um problema para digerir, porque nós não temos a capacidade de fazer cumprir a lei. Claro que cumprindo a lei, algumas pessoas vão se sentir ofendidas, mas que no futuro nós vamos ter uma comunidade, um município organizado. E eu acho que o caminho é por aí. Se a gente tiver capacidade de elaborar, apresentar projetos, e aprovarmos aqui, independente de cor, de raça, de nível social, financeiro, nós vamos estar cumprindo a lei. Mas isso não é luxo só do município de Antônio Gonçalves, não. Os municípios pequenos, ou médios, e grandes também, onde se levam em conta o voto pelo que é legal, sempre, infelizmente, acontecerá isso. O primeiro momento aqui eu quero dizer para os demais colegas que ontem, em Caldeirão do Mulato, na verdade, domingo, perdemos uma grande matriarca daquela comunidade. Eu, junto com o pessoal do Colégio Terezinha, estávamos preparando uma homenagem para a Mãe Cecília. Mas, infelizmente, não deu tempo, mas a homenagem vai acontecer porque é uma grande merecedora, que faleceu ontem, no domingo, é uma grande merecedora das nossas homenagens. Mãe Cecília, para vocês terem uma ideia, foi a parteira que mais pegou o menino que acredita nessa região. Naquele tempo, um cavalinho corria trecho, aquela localidade toda ali ao redor, era a parteira, inclusive, foi ela quem fez o parto da minha mãe, de todos os filhos. E todos chamavam carinhosamente de Mãe Cecília. Então, eu quero deixar aqui, meio que pensar para toda a família, que Caldeirão perdeu uma grande mulher, uma grande mãe para aquela população. para aquele povo. Ah, meu pedido Providência, eu fiz a explanação, espero, na mesa, espero que o gestor, junto com a sua equipe, se estabilize com aquela população, com aquele povo, que realmente precisam de transitar com dignidade para os outros povoados e os vizinhos da nossa região. Também se fala de embasa, de água para a bananeira, água para as localidades que realmente estão precisando. Demorou, porque realmente é vergonhoso a barragem que é a profissionalidade da nossa região, da nossa cidade, do nosso município, e bananeira, passar por esse perrengue todo por falta de água, por não existir água encanada. E também, fazendo uma crítica à embasa, que tem responsabilidade também para essa localidade que já tem água encanada e faz pouco caso com a população. Caldeirão mesmo, é 30 dias para cair água e as encanações estouram. Vindo para cá mesmo, o menino estava uma coisa de louco, parecia um rio. Parecia um rio. Estourou um cano ali próximo do caldeirão, que a água já está chegando, só não chegou na escola família agrícola porque tem uma ladeira, mas água, assim, de você passar com o carro, o seu sustento se molhou, porque o jato é muito forte, muito, muito, muito desperdício. Parecia uma churrada de provoada. Então, que tem essa responsabilidade com essa desencanação, parece até que não tem servidor suficiente para fazer toda essa demanda. Que contrate mais pessoas para fazer a manutenção. Porque não basta botar o cano embaixo d'água e não ter a manutenção realmente adequada. Então, essa é a minha crítica em relação à Embasa, porque nós pagamos por isso, porque nós não fazemos nada, não cobramos, e estamos aqui cobrando que a Embasa tenha mais responsabilidade, porque a água desperdiçada, ela não volta. então a gente fica sem água nas torneiras por conta de um serviço assim, mal feito até, sei lá, uma encanação que não é adequada. Porque se faça uma encanação adequada para não ter desperdício e a gente possa pagar a conta. Então aqui, meu muito obrigado e bom dia a todos. Eu trouxe aqui uma informação que foi uma bomba, né? Essa informação que das 417 cidades da Bahia, 271 cidades estariam com as águas contaminadas e fui à frente com isso aí, levei até uma água para fazer uma análise em Petrolina, mas conversando, conversando aqui se tende, e conversando ali com minha amiga Jailde, ela me informou uma notícia boa que no dia 16, dia 16, ela teve uma reunião em Salvador, juntamente com os órgãos do governo e casa civil para falar a respeito da água, né? A Jailde que faz parte da, me diga aí o nome do órgão aí, Jailde? Conselho. Conselho. Conselho Nacional. Conselho aí, muito bem, Jailde. Então, e essas informações não procedem, inclusive, inclusive, já moveram a ação contra o Correio, né? Essa notícia do Correio da Bahia e foi, vai ser mandado uma notificação, um informativo para todas as prefeituras, né? tirando toda essa notícia, desmentindo toda essa notícia aí, que infelizmente é de acabar com qualquer um. E, informando as nossas amigas lá da, do, aqui da, do Pateiro, irmãzinha do Pateiro, vocês do Pateiro, já foi pedido a questão da iluminação. quando chegar o rapaz já vai para lá fazer essa iluminação de vocês lá no Pateiro. Então, quero agradecer também aqui a questão da, meu pedido de providência referente à estrada, quando terminar aqui tenho que levar uma pessoa em Campo Formoso, mas vou urgentemente lá na Mangabeira, né? Está ali participando, olhando, como é que está sendo feito aquele trabalho. Se o vereador quiser me acompanhar, para mim será satisfação, algum amigo, né? Acompanhar para a gente ver como é que está acontecendo. Dizer também que ontem tive a honra de visitar, de fazer uma viagem com minha amiga Elaine, né? A amiga Elaine, foi muito boa a viagem até Juazeira ali para fazer os exames. E quando a gente subiu para a Jiboia, Elaine cobrava aquela questão da subida da Jiboia, que ali quando a água vem, né? Foi um trabalho bem feito pela gestora Irene, e a água quando ela desce ela acaba com tudo ali, né? Mas eu tenho uma notícia boa, Elaine. Eu acho que vocês estão bem representados aqui em Jiboia. O vereador Hamilton falou na outra sessão aqui a questão de manilhas para colocar quando a água cair ali, não fazer aquela valeta toda, a água cair nas manilhas e cair já embaixo lá na propriedade. Isso é uma preocupação do vereador, que na outra sessão esteve falando sobre isso. E eu acho que o trabalho tem que ser feito dessa maneira. Nós fortalecer, porque eu não posso dar uma palavra pelo pedido que eu sempre falo com o Isaac, quando eu estou com o Isaac e Célia, Sérgio. Eu digo, rapaz, a Célia está lá, meu amigo. É o vereador, é sofrimento demais, Isaac. E está lá batalhando pela rua da Jaqueira. Pelo amor de Deus, Isaac, faça alguma coisa pela rua da Jaqueira, que é o sonho do povo de Caldeirão e é o sonho da vereadora Célia. E ele disse, não, Célia, com fé em Jesus, nós vamos conseguir fazer. Então, está entendendo? Então, esse é o papel importante que cada um de nós está fortalecendo. Vereador Hamilton, se você precisar uma hora fazer uma viagem para a gente pedir essas manilhas, vamos ver, vamos falar com o prefeito se pode que ele tenha aí algumas formas aí, se não pode ser feita aqui na lagoa ali, essas formas por meio de alguém na prefeitura, essas manilhas podem ser fabricadas aqui. então é isso, é cada um fortalecer o próximo, porque o nosso objetivo aqui é como a irmã Zé falou, nosso objetivo aqui é brigar pela melhoria do nosso município e especialmente da população. Paulo Roberto me falou aqui, Sérgio, logo de entrada eu vou prestar de 20 pessoas para trabalhar aqui na plantação de uva com carteira fechada, é brincadeira? Então, o Isaac já esteve aqui em reunião com o Paulo Roberto, tem japonês, tem japonês, tem italiano, todo mundo querendo investir aqui que vai ser daqui até aí na fumaça, segundo o que eu ouvi lá na reunião e o próprio Isaac também quer fazer um investimento através de, com parceria com o Agrovales. Então, eu vejo que o nosso município é um município muito rico. e aí o nosso conhecimento é um município que é今天 o Seal